Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu decidi fazer o vídeo sem óculos hoje porque a Dani falou pra mim, minha amiga, que me levou pra tomar um café, comer pão na chapa, sábado, falou que meu óculos tá torto. Aí fiquei meio encanada. Eu não sei se ele tá torto. De qualquer forma, eu acho que eu uso ele só pra leitura. Eu tava usando ele mais pra disfarçar essas bolsinhas aqui, a falta de maquiagem, enfim. Mas eu não preciso usar óculos o tempo todo, tá? Então, decidi fazer sem óculos hoje. Depois eles dizem se tá muito feio ou não, muitas rugas, enfim. O que eu queria abordar um pouco hoje é que eu conversei ontem, eu tive visita da minha família, minhas tias todas, todas as mulheres da minha família. Todas as mulheres não, porque era só a linhagem de cima. Mãe e irmãs da minha mãe vieram me visitar. Aí me veio um assunto muito interessante. É o assunto de que nós sabemos o que nos faz mal. O que é indigesto, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu adoro melancia, mas eu sei que ela indigesta pra mim. Então, eu bebo e depois eu fico lembrando da melancia. Ou então, assim, quando você tem uma dor no estômago e aí você sabe que foi aquela azeitona da empada, né? Ou então a cerveja que não caiu bem. Mas, geralmente, depois do acontecido, do que você tá se sentindo mal, você sabe que parece que você... Eu acho que a nossa intuição médica, uma coisa meio médica que nós temos, né? Medimédicos, loucos todos, temos um pouco. A gente sabe o que nos fez mal. Então, a gente, no nosso inconsciente, tá sabendo o que que foi. E, às vezes, você tá sabendo, você sabe antes e não toma atitude nenhuma. Você sabe de algo que tá te fazendo mal, algo que não tá bem. Você reconhece pessoas que não estão te fazendo bem. Porque não é só comida, viu, gente? É o contexto todo, né? É um emprego que não tá te fazendo bem. É um chefe que não tá te fazendo bem. É uma colega de trabalho que não tá te fazendo bem. Mas você não sabe lidar com isso. E aquilo vai fazendo mal pra sua saúde. Você vai acumulando essa situação toda. Você vai juntando todo esse desgosto. E isso vai se transformando em doença. Eu tenho assistido muito sobre o budismo, sobre... Sobre... Todas... Não vou dizer que é autoajuda. Por exemplo, eu... Através de um vídeo da doutora Jill, que teve... A cientista que teve um derrame cerebral, que eu assisti, por indicação da Bete Arruda. Foi genial, porque eu fui buscando mais coisa, mais coisa. E todos falam que, assim... Acho que boa parte das doenças que nós temos, elas vêm daqui. Dessa caixinha aqui. Caixinha de surpresas. Então, assim... Eu também sei o que aconteceu comigo. É uma louca história. Eu vou contar em outros vídeos. Foi isso a pressão alta? Foi. Mas, assim... Minha pressão alta é emocional. É muito engraçado que esses dias eu tenho medido a pressão quase todos os dias. Se eu fico uma hora nervosa, eu vou lá... Eu estou tomando remédio. E aí eu vou lá, meço a pressão e está lá a mais alta. Então, você vê que ela está intimamente ligada com o nosso fator emocional. Bem, no meu caso, eu acho. Não sei se é de todo mundo. Posso falar para todo mundo, mas... Eu acho que a gente precisa parar para analisar o que nos faz mal. E ver até que ponto a gente vai permitir isso na nossa vida. Que é uma coisa que agora... Não adianta falar do passado, né? Não adianta falar do futuro. E também não falar muito do futuro. Falar do momento. O seu dia de hoje. O que você vai evitar que te faça mal? Deixar de tomar o suco de melancia? Ou se você vai deixar... Se você vai responder ou não para aquela colega? Se você vai tolerar ou não uma coisa? Se você mudar o comportamento? Porque a gente não pode esperar a mudança do outro. A gente tem que mudar a gente, né? Porque aí a mudança começa. O mundo começa a mudar ao seu redor quando a mudança começa na gente. Então, assim... Eu sei uma parte da minha doença que culminou nisso. Foi a pressão alta. Foi o meu descaso. Foi emocional. Foi porque eu permiti que fizessem certas coisas comigo. E também não é uma vitimização. É saber que teve... Assumir... De que eu sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu fingi de cega. Porque era conveniente, sei lá. Mas eu sabia. Pela minha intuição. E aquilo estava me fazendo mal. Mas eu preferi fingir que não estava acontecendo. Então, até que ponto a gente vai continuar fingindo na nossa vida? Para ir levando. Isso é muito, muito, muito importante. Muito questionável. Eu tenho questionado muito... Como agir a partir de agora para evitar que isso se acumule no meu corpo. Que não gere uma coisa pior. Então, o recado para a semana. Eu estou estudando sobre os vídeos. Quantas vezes colocar por semana. Minha amiga vai me ensinar. Vai me ensinar a monetizar. Sei lá. Não sei se eu acho que algumas pessoas gostam do que eu falo. Então, assim. Eu vou me organizar. Porque aí todo mundo sabe que tal dia eu falo. Mas eu acho que a segunda-feira é um dia tão legal de começar falando. No final de semana também. Eu vou escolher uns dois, três dias. Depois vocês me dizem qual direção vocês acham melhor. Tá bom? Hoje eu tenho fisioterapia. E vou fazer muita careta. Beijo.